Em São Nicolau, jogou-se para a primeira eliminatória da Taça. A Ultramarina gulhou o talho por 5 a 1. O vetrano Adir, pois é, ainda está a jogar, foi considerado o homem do jogo. As duas equipas apresentaram-se ao público de Tarrafalense com várias mudanças no Onze. A equipa da Ultramarina entrou com tudo na primeira parte da partida. Aos 7 minutos no pontapé de canto efetuado pelo camisola 14 Cass, o veterano Adir cabeceia e o jogador do talho Beta tira a bola praticamente em cima da linha do golo. Os vermelhos carregavam tanto que aos 9 minutos no pontapé de canto estudado, Bale cruza para a grande área do talho e Augusto falha um golo praticamente feito. No minuto 11 da primeira parte, no livro a favor da Ultramarina, Bale bate e o esférico vai para as nuvens do município de Tarrafal. A Ultramarina não quis tirar o pé do acelerador. Aos 12 minutos, Cook sozinho, Arramatal fraco e o guardião do talho segura, sem problemas. A grande oportunidade do talho surgiu aos 13 minutos no livro. Beta bate a bola e Ganes, camisola 13, sacote para longe da sua baliza. A equipa do talho parecia que queria mudar o destino da partida, mas despreguiça uma grande oportunidade. Aos 14 minutos, numa bola perdida pela equipa da Ultramarina, Cook cruza para dentro da grande área e Monk falha na boca da baliza. Como diz o ditado, quem não marca sofre. A Ultramarina chega ao golo aos 27 minutos. Tacos rouba a bola ao adversário e ao meio da rua enche o pé e o esférico vai para dentro da baliza do talho. Um golo a muito não visto no estádio municipal Orlando Rodrigues. A Ultramarina mostrou que queria resolver a eliminatória logo na primeira parte. No minuto 11, Adeli remata e o guardião do talho não segura bem a bola e o veterano Adir agradece a oferta e faz o 2 a 0 para o delírio dos adeptos. Na segunda parte, os pupilos de Jassa estavam com fome de golo. Aos 8 minutos do segundo tempo, a Ultramarina aumenta a vantagem para o 3 a 0. Augusto, em dois tempos, aproveita mais um erro incrível do guardião do talho e mete o esférico dentro da baliza. A equipa, a sensação do campeonato regional na Ilha do Chiquinho, não baixou a cabeça. Aos 20 minutos do segundo tempo, Mbappé aproveita um erro da defensiva da Ultra com o pé direito e reduz para 3 a 1. A Ultramarina não redimiu do golo sofrido e, aos 26 minutos, grande jogada efetuada por Manu no lado direito. Manu cruza e Adir aproveita para avisar na partida e faz 4 a 1. A goleada surgiu aos 35 minutos. Manu aproveitou mais uma oferta da equipa do guardião do talho e fez 5 a 1. A equipa do talho estava irreconhecível no jogo. Adir estava com fome de golo, mas não aproveitou um cruzamento de Manu e rematou o esférico para as laterais da baliza do talho. Já nos minutos finais da partida, mais uma oportunidade da Ultramarina. Manu recebe a bola dentro da grande área do talho e remata para as margens laterais. Com este resultado, a Ultramarina segue para a próxima fase da taça de São Nicolau e o talho fica pelo caminho. Conferimos, então, as reações de uma e de outra equipa. Sabia que é um jogo bastante importante para nós. Notava que teve uma vitória. Não comecei com rota na campeonata, mas não consegui redimir. Semana passada, não consegui estirando vitória. Foi um grande trabalho de equipa. E semana ele não deu continuidade. Mas uma vitória ali na casa dos irmãos, cublinhos e foco mesmo. Realmente, eu não provei. É um jogo que está-se importante. Sabia que nunca podia facilitar. Mas em eliminatório, perdi para fora. Por isso, não fazia estirando jogo, não entrou direito no jogo. Não consegui marcar gol. Não treco a 2-0 ali na segunda parte na Copa para matar o jogo. Quero os resultados no BMSG. Bem, procura de passar de fase. Mas não perdeu hoje. Agora, levanta a cabeça e continua treino para os próximos jogos. Equipa Sensação, no primeiro lugar do Regional de São Nicolau. Seu dali uma goleada. Grandes erros da equipa, não? É que a coisa de nada aspira. Mas por acaso, uns dois falha. Mas e coisas que aconteceram na vida. Agora, levanta a cabeça para a equipa Rotuma Treino. Próxima semana, aqui campeonato. Próxima semana, aqui campeonato.